O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, já admitiu que tem vontade de ser candidato a prefeito de Salvador, mas ele colocou uma condicionante para ser candidato, ser o candidato único da base de Jerônimo. A minha pergunta é, primeiro, o que a senhora acha do nome dele ser o candidato da base e se a senhora acredita nessa possibilidade de ter um candidato único na base? Acho ótimo que Geraldinho possa se lançar candidato. Gosto de Geraldinho. Acho que ele representa uma parcela da cidade. Só que eu acho que a gente tem que construir. Ninguém, nem eu, nem ninguém, pode ser candidato de todo mundo neste momento. Isto é uma construção. Não se pode construir de cima para baixo. O PT, e eu digo isso muito à vontade, porque participo do governo, sou desse campo. Há 16 anos nós perdemos a eleição em Salvador. Isso tem que nos fazer refletir sobre as nossas estratégias. E, principalmente, conversar. Nada de já chegar com o campo definido. Ah, vai ser fulano de tal e pronto, tá acabado. Nem fulano, nem fulana. Mas, a priori, a senhora acha que é possível essa candidatura única na base? Acho que é possível. Alguns acham que é um caminho. Nós precisamos ver.